Ministro da Saúde fiscaliza instalações do Hospital Conceição para avaliar medidas de combate a surto de bactérias. Médico alerta, retirada preventiva das mamas não elimina risco de câncer. Liberdade vigiada, Palácio Piratiri apresenta sistema de monitoramento eletrônico para detentos do regime semiaberto. Trabalhadores na agricultura familiar bloqueiam o acesso ao centro administrativo do Estado e reivindicam mais apoio do governo ao setor. Sucata flutuante, retirado do cais de Porto Alegre, navio paraguaio encalhado há mais de uma década. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite! Boa noite! O governo do Estado vai investir R$ 2,5 milhões este ano em um programa que vai mudar a vida de muitos detentos gaúchos. A novidade foi apresentada nesta tarde. A solenidade no Palácio Piratiri marcou a divulgação da primeira etapa do monitoramento eletrônico de presos do regime semiaberto. Oito mulheres e 59 homens serão os primeiros apenados em Porto Alegre a utilizarem a tornozeleira. Os requisitos foram estabelecidos entre o Poder Judiciário e a SUSEP. Presos do regime semiaberto, bom comportamento, residência fixa e serviço externo homologado. Esses são os requisitos. Nós juntamos todo esse processo, essas documentações, viemos para os juízes, eles analisam e depois eles deferem ou não. O monitoramento será feito por 24 agentes da Superintendência dos Serviços Penitenciários. A intenção da Secretaria de Segurança Pública é de que mil tornozeleiras sejam usadas por presos do semiaberto até o final do ano. Este é um processo novo de cumprimento de pena. Ele começou no início dos anos 80 nos Estados Unidos. São 30 anos e isso não é nada para um sistema dessa complexidade. Mas o importante é que se aceite esse desafio, que se parta para esse desafio aqui no Rio Grande do Sul. Uma das principais vantagens apontadas pelo governo é a redução do custo com a nova tecnologia. Hoje, um apenado do semiaberto custa 900 reais por mês. E com a tornozeleira eletrônica, o valor cairia quase pela metade. Nós vamos ficar muito preocupados com o preso que não aceite esta proposta. Este preso vai ter uma vigilância muito grande, muito maior. Ele vai ser um preso especialmente vigiado, então, nas nossas casas prisionais. Integrantes da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar se reuniram esta tarde com o secretário do Desenvolvimento Rural, Ivar Pavã, para discutir as políticas do Estado para o setor. Pela manhã, mais de 1.500 agricultores bloquearam a entrada do centro administrativo em protesto contra a falta de apoio do governo. O acesso foi liberado, mas eles permanecem no local e prometem novo bloqueio amanhã. Hoje, os trabalhos no centro administrativo do Estado foram assim, parados. Achamos justo a reivindicação, só que nós também consideramos errado a forma, né? Nós temos que entrar para trabalhar. Trabalhadores da agricultura familiar bloquearam o acesso dos funcionários. Mais de 20 ônibus vindos de diversas regiões trouxeram os representantes do movimento. O ato é uma tentativa para que se resolvam os problemas dos conflitos agrários. O que estamos vendo hoje é os agricultores que foram, que participaram do processo de colonização feito pelo Estado Urgão do Sul e pelo Brasil há mais de 100 anos. Por isso, esses agricultores estão perdendo suas terras para se transformar em área indígena. Esses agricultores estão sendo tirados dali sem a indenização das terras. Meu avô faleceu com 90 anos e é a área que eu nasci e me criei e moro em cima com meus pais e meus irmãos. Os mais de 1.500 agricultores estão divididos nas duas entradas do prédio. Só no Estado, 30 mil famílias estão dentro de áreas reivindicadas por índios e quilombolas. A categoria só sairá do centro administrativo se as propostas forem atendidas. Os três pontos prioritários que é esse projeto produtivo, é a questão dos conflitos agrários e também a liberação do programa Bolsa Jovem que foi lançado no plano safra no ano passado e até agora nenhum jovem foi beneficiado. O governo está disposto a montar uma mesa de negociação para discutir a pauta e construirmos um acordo em torno da pauta que eles apresentaram, sabendo que o principal tema é o tema indígena, que é de responsabilidade do governo federal. O governo federal, nós, o governo do estado, somos apenas parceiros do movimento para garantir o direito dos agricultores e os direitos dos indígenas. Precisa o governo federal pensar uma política que resolva este conflito e as questões que dizem respeito ao governo do estado, nós estamos dispostos a tratá-las. O Banrisul teve lucro líquido de 204 milhões e 700 mil reais no primeiro trimestre do ano. O valor representa crescimento de 6,9% em relação aos três meses anteriores. No entanto, o resultado diminuiu 4,5% na comparação com o mesmo período de 2012. Conforme balanço divulgado hoje, em março, o patrimônio líquido do banco fechou em 4,8 bilhões de reais. E uma estatística negativa do primeiro trimestre do ano, mas que é motivo de comemoração, foi a queda de quase 7,5% no número de acidentes com morte no Rio Grande do Sul, na comparação com o mesmo período de 2012. Conforme balanço do DETRAN, foram 398 acidentes nas estradas gaúchas entre janeiro e março. O número de vítimas fatais também diminuiu 8,9%, totalizando 449 óbitos. O Tribunal de Justiça do Estado divulgou hoje a lista de salários dos juízes e servidores da instituição. A medida foi tomada depois que o Supremo Tribunal Federal indeferiu o mandado de segurança da Associação dos Juízes do Estado, que tentava barrar a publicação. A divulgação nominal dos proventos cumpre determinação do Conselho Nacional de Justiça e tem como base a lei de acesso à informação. Os dados estão disponíveis na página eletrônica do Tribunal no endereço www.tjrs.jus.br barra administração barra transparência. O acesso à lista é liberado mediante a informação do período da remuneração, cargo e nome do servidor. As mudanças da sociedade brasileira ao longo dos 10 anos do Partido dos Trabalhadores no comando do Governo Federal foram avaliadas durante um seminário realizado na noite de ontem em Porto Alegre. O evento contou com a presença da Cúpula Nacional do PT, incluindo a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula. O enorme painel ao fundo mostrava os sorrisos de Lula e Dilma nesses 10 anos de mandato. Diversas autoridades do governo se fizeram presentes. Muito aplaudido foi o ex-governador do Estado, Olívio Dutra. O evento foi um pontapé inicial à campanha para a reeleição da presidenta Dilma Rousseff. A oposição está sem rumo e sem projeto. A oposição não tem projeto para o país, não tem projeto para um novo patamar de coesão social, de integração e desenvolvimento. Lula mesclou assuntos sérios com brincadeiras. As pessoas não falavam só bem do governo, as pessoas falam mal. As pessoas falam mal e é importante a gente ouvir, porque senão a gente se cerca de um bando de puxa-saco que só fala coisa boa para a gente. A melhor solução para a gente acabar com o problema da miséria é a gente colocar o pobre dentro do orçamento da União. O evento faz parte de uma série de encontros realizados em diversas regiões do país. Porto Alegre foi a quarta cidade a receber o seminário. Aqui, Lula e Dilma destacaram as transformações ocorridas no país nesses 10 anos de mandato e também expuseram os programas do governo federal. O Brasil, no que se refere à pobreza, faz política de Estado. O que isso significa? Significa o Bolsa Família, significa, por exemplo, o programa de aquisição de alimentos, de crédito e financiamento da pequena propriedade, significa o Minha Casa Minha Vida, significa o Luz para Todos, significa um conjunto de políticas que também leva ao emprego, à carteira assinada, ao pequeno negócio, o microempreendedorismo individual. Veja depois do intervalo. A retirada preventiva das mamas para evitar a ocorrência de câncer não elimina risco da doença. O ministro da Saúde voltou a Porto Alegre hoje para conferir de perto, no Hospital Conceição, os resultados das ações de prevenção a infecções na UTI, depois que dois tipos de bactérias altamente resistentes a antibióticos foram identificadas em pacientes. O ministro confirmou a abertura de 17 leitos no Hospital de Canoas e oito em outras unidades da capital para atender aos pacientes em estado grave. Isso porque a UTI do Conceição foi dividida em quatro áreas para desinfecção. Cada parte com 15 leitos será analisada. Todo o processo deve levar um mês. E a transmissão entre um paciente e outro, entre o profissional e outro, acontece pelas mãos, pelo contato com as mãos dos profissionais. Só reforça as recomendações do Ministério da Saúde, da lavagem correta das mãos, da higienização. Hoje é o Dia Nacional do Controle Nacional de Infecção Hospitalar. Só reforçarmos essa tese, essas rotinas de atuação. Isso pode impedir o surgimento de bactérias existentes, ou mesmo a colonização de pacientes com bactérias existentes em qualquer UTI. O único ponto de encontro da bactéria NDM1 é no local onde se toca as mãos para abrir uma torneira, só reforça a tese de que a higienização das mãos é a principal ação para evitar qualquer tipo de infecção hospitalar. Alexandre Padilha não escapou das críticas do Sindicato dos Servidores do Grupo Hospitalar Conceição, que pedem melhores condições de trabalho e questionam a terceirização do serviço de limpeza. Além disso, o Sindicato Médico aproveitou para protestar contra a possibilidade de contratação de profissionais de Cuba para atuar no Brasil. Nós tomamos uma decisão na semana passada, em primeiro lugar, de manter, como vários hospitais públicos ou privados mantêm, estrutura terceirizada de limpeza. Temos uma contratação específica, programar uma contratação específica de profissionais próprios para as áreas fechadas de limpeza. Nós estamos estudando formas de ampliar a presença de termos mais médicos, mais perto da população, com qualidade para a população brasileira, porque o Brasil hoje tem 1,8 médicos por mil habitantes. A Argentina, aqui do lado, tem 3,2 médicos por mil habitantes. Então o Brasil precisa ter mais médicos, mais perto da população, trabalhando nas áreas de maior carência de profissionais médicos. Essa foi uma demanda trazida pelos prefeitos e prefeitas. A revelação da atriz americana Angelina Jolie de que se submeteu à retirada dos seios para reduzir os riscos de câncer de mama teve repercussão mundial e alertou para a doença. Em Porto Alegre, a cada 100 mil mulheres, 126 têm propensão ao câncer de mama. Com a mastectomia, antes de ter câncer de mama, Angelina Jolie reduziu de 87% para 5% o risco de ter a doença. A atriz de 37 anos nasceu com mutação em um gene capaz de aumentar a chance dela ter câncer de mama e ovários. Com a cirurgia, ela se antecipou na tentativa de evitar a doença que vitimou a mãe. Mas este médico lembra que o procedimento adotado pela americana não é recomendado para todas as pacientes. A mastectomia, a gente chama de mastectomia redutora de risco. E foi isso que ela fez. Não se chama mais de mastectomia profilática porque dá a entender que tu tira todo o teu risco de ter o câncer. Se tu fala, estou fazendo uma profilaxia, eu não vou ter tal doença. Tu não consegue eliminar essa possibilidade 100%. Tu consegue diminuir em mais de 90% o risco de vir até a doença. Então é a coisa que a gente conhece de mais relevante para diminuir o risco. Nos Estados Unidos, menos de 1% das mulheres têm mutação genética. No Brasil, não existe pesquisa para revelar o percentual. Se tu já nasces com uma mutação em determinado gene, esse gene, o BRC, é um gene de reparação celular. Então ele repara as células que possam estar anômalas. Se tu nasces com uma mutação nesse gene, tu vai ter uma falha nesse processo. Então tu já vai ter o primeiro processo engatilhado. No decorrer da tua vida, se tu tiver um outro estímulo, geralmente ambiental, a gente chama isso de epigenética, vai levar ao aparecimento da doença depois de um certo tempo. Ieda teve câncer na mama direita e também optou por tirar o seio esquerdo. Ela teve ainda câncer de ovário. Além dela, a avó e mãe tiveram a doença e até a sua filha de 20 anos. Aí que vocês fizeram o sequenciamento genético. Exatamente, foi aí, porque aí já sugeria que alguma coisa realmente havia nessa família, constituída então, a minha mãe havia tido câncer, eu então também e já a minha filha de 20 anos. Aí realmente foi a indicação do estudo genético. Apoio psicológico é fundamental para as mulheres. Aos 44 anos, Mareli retirou o seio esquerdo. Ela aguarda para colocar extensor e prótese. E participa do grupo de apoio a pacientes com câncer de mama no Hospital São Lucas. É complicado, você não se sente bem, você não olha para ti, te olha no espelho e não é igual. Você quer te botar uma blusa, te ajeitar, claro que você sabe que não tem mais o câncer, mas você gostaria de te olhar no espelho e te ver que você sabe que vai ficar bonita de novo, eu quero ficar bonita de novo. Esse apoio é feito de um entendimento, de a gente mostrar que a gente está entendendo o que está acontecendo, que é uma situação realmente difícil para a mulher, não só na questão da saúde, mas principalmente da imagem da feminidade, a perda do cabelo, a perda do seio, todo um tratamento que ela já tem noção que é um tratamento longo, elas se desesperam, muitas vezes elas apresentam uma negativa, eu não quero fazer esse tratamento, eu não quero passar por tudo isso, eu vou morrer. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul está entre as 100 melhores instituições avaliadas no ranking mundial da empresa britânica QS. A URGS teve destaque nas áreas de ciências agrárias e florestais, ciências da terra e marinha. Outras cinco universidades brasileiras aparecem na lista, que inclui mais de 2.800 instituições em todo o mundo, e tem como objetivo orientar estudantes na escolha da academia. Realizada mais uma edição do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor, o crime nas relações de consumo foi um dos principais temas abordados. Segundo um indicador do Serasa, a cada 15 segundos, um consumidor brasileiro é vítima da fraude conhecida como roubo de identidade, que é o uso de dados pessoais sem autorização e de forma ilícita. Esse tipo de crime foi um dos assuntos debatidos na sede do Procon RS, hoje pela manhã. Hoje nós representamos, vinculado ao Fórum, 70 entidades de defesa do consumidor no Rio Grande do Sul. e atrai pelo tema e pelo debate sempre representantes dos fornecedores, a qual nos agrada muito aproximar fornecedores e consumidores e entidades civis com o objetivo de identificar esses conflitos na relação de consumo, mas também, essencialmente, criar propostas e alternativas de minimização desses conflitos. Exemplos como o da empresa Portieri, que fechou as portas e não entregou móveis vendidos aos consumidores, foram utilizados durante o Fórum. Ela estava no mercado há 12 anos, tinha credibilidade, em função de dificuldades financeiras, não conseguimos recuperar. Nos últimos três meses, praticamente, eles iludiram mais de 100 consumidores, chegando à fraude a mais de 4 milhões de reais. E que fácil, quer dizer? Já foi encaminhado para a Justiça, e com certeza eles deverão estar sendo intimados nos próximos dias a responder processualmente na área penal. Outro caso que deixou o consumidor gaúcho totalmente inseguro quanto ao que se consome é o do leite adulterado, com adição de substâncias nocivas à saúde humana. Leite é um crime hediondo, é de 10 a 15 anos. E se o Ministério Público conseguir aprovar uma formação de quadrilha, certamente que será mais de 10 anos. São crimes graves e com certeza tem que ter a reprimenda do Estado forte para que isso nunca mais venha a acontecer. Então o consumidor tem que buscar cada vez mais orientação, informação e comprar de empresas sérias, cadastradas e registrar no Ministério da Saúde. Mas como o consumidor pode evitar a fraude? Que fatores devem ser analisados na conduta do fornecedor? Hoje, se o consumidor vai em qualquer loja, vai ser pesquisada toda a sua vida. No entanto, nós não temos o mesmo cuidado nas lojas que nós vamos. Principalmente quando se trata de comércio eletrônico, compras pela internet, verificar endereço físico, verificar se outras pessoas das suas relações já adquiriram produtos. Cuidados que são muito básicos, mas que são essenciais para que o consumidor preserve seus dados, número de cartão de crédito, CPF. Nós temos vários mecanismos hoje de consulta ao CNPJ da empresa. Você pode consultar inclusive aos PROCONs, verificar se aquela empresa eventualmente tem reclamações já processadas. Então, são um conjunto de informações que você pode buscar para se preservar desse tipo de fraude. Veja a seguir. Retirado do cais de Porto Alegre, navio paraguaio enralhado há mais de uma década. Além da chuva que atingiu a maior parte do estado hoje, os municípios da região sul já sentiram a queda das temperaturas causadas por uma onda de frio que provocou a primeira neve do ano no extremo meridional da Argentina e avança sobre o Uruguai e o território gaúcho. Vamos ver na previsão do tempo se vem mais frio por aí. Boa noite, Bruna. Boa noite. Pois é, amanhã o sol aparece em todo o Rio Grande do Sul, mas a entrada de uma massa de ar polar provoca a queda acentuada das temperaturas no estado. Há inclusive previsão de geada, principalmente para a região da Campanha. O sol predomina em Porto Alegre, na região metropolitana, mas a máxima não passa dos 16 graus. Tempo bom também no litoral sul, máxima de 14 em Rio Grande. Em Passo Fundo, no norte do estado, pequena variação de nuvens. Os termômetros marcam 19 graus. Na região da Campanha e no oeste, o dia amanhece congeada e a quinta-feira deve ser ensolarada. Mínimas de 2 graus em Santana do Livramento e de 3 em Itaqui. A Justiça cancelou mais de 1 milhão e 300 mil títulos eleitorais em todo o país, 45 mil só no Rio Grande do Sul. Quem não votou nos últimos três pleitos e não justificou até o dia 25 de abril, teve o documento anulado. Para regularizar a situação, o eleitor deve pagar uma taxa de R$ 3,50 por turno que não compareceu às urnas ou não justificou o voto. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, apenas 10,97% dos eleitores do estado que não votaram procuraram a instituição. Ela não vai poder tomar posse em concurso público, obter passaporte, empréstimos, em bancos, em governamentais. Qualquer coisa que tem que ter a certidão de quitação, se ela não estiver em dia com a Justiça Eleitoral, ela não vai conseguir. Quem teve o registro cancelado deve procurar um cartório eleitoral para reativar o registro. Se for aqui em Porto Alegre, tem que vir até a Central de Atendimento ao Eleitor, aqui na Padre Cacique, em 96, para regularizar a sua situação. Munido de que documento? De uma carteira de identidade, um documento oficial com foto, né? Ou seja, dando nascimento, ou carteira de trabalho, ou carteira de motorista e um comprovante de residência. Foi retirada hoje do Cais do Porto da capital outra embarcação paraguaia encalhada há mais de uma década e meia. A empresa que comprou o navio se encarregou da operação. A paisagem do Cais do Porto foi modificada hoje pela manhã. O navio paraguaio Bernardino Cabaleiro, atracado há mais de 15 anos, deixou o local. A operação foi realizada por técnicos contratados pela empresa Rio Sul, proprietária da embarcação, que dará um novo destino ao navio. Nosso interesse foi em desmanchar, tirar parte de sucata de cima, né? E aproveitar o chinelo que é a parte de baixo, né? Para transportar mercadorias, alugar eles, né? Realugar para carregar mercadorias pelas águas, né? Construído em 1984, o navio Bernardino Cabaleiro ficou retido em Porto Alegre junto com outra embarcação, chamada Mariscal José Félix, após serem detectadas falhas no sistema de segurança pela Marinha do Brasil. O Rio Grande do Sul conseguiu a posse dos dois cargueiros em 2011. Depois realizou um leilão que rendeu cerca de um milhão de reais para o Estado. Isso entra para a SPH por conta das dívidas. Naturalmente, quando qualquer embarcação atraca no porto, isto há um custo para que ela permaneça no posto. Como nós estamos falando de 15 anos, isso gerou uma dívida que naturalmente foi coberta com o valor desse leilão. Este é o segundo navio paraguaio a ser removido aqui do Cais do Porto. O primeiro já havia sido levado em janeiro deste ano. Está liberando um espaço que nós necessitamos. A SPH está num momento de revitalização da sua área operacional. O armazém, nós estamos em frente ao armazém C6. A partir desse armazém até a área operacional, que recebe um milhão de toneladas de cargas internacionais todo ano, nós estamos implementando, numa área próxima daqui, uma área de 5 hectares, produção offshore. Ou seja, serão produzidos blocos para serem agregados no polo naval de Rio Grande, que será uma grande montadora para a produção das plataformas de petróleo. O Jornal da TV termina aqui.